Olha, eu vou te falar um negócio, o Bolsonaro conseguiu, meu amigo, ele diminuiu o preço do combustível na bomba, é a coisa mais, eu juro pra vocês, eu não acreditava que isso fosse acontecer, aqui no Rio de Janeiro eu vi com os meus próprios olhos o preço na bomba cair, e cair muito, não é cair centavo, não, caiu mais de um real aqui no Rio. Essa notícia foi sugerida por um historiador Giga Chad do BTC e mais um monte de gente, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só, isso que o Bolsonaro conseguiu é uma coisa que eu nunca vi acontecer na história do Brasil, já teve crise dos combustíveis antes, já teve um monte de crise do combustível, pra quem não lembra, em 2014, a Dilma, sem crise de pandemia, sem guerra, Ucrânia, Ucrânia, Rússia, sem problema nenhum no mundo, a Dilma afundou a gente numa crise enorme aqui, a ponto de ter que congelar o preço na Petrobras, naquela época ela usou a mão forte pra segurar o preço na Petrobras aí, quebrando quase a Petrobras, até hoje a gente tá pagando, a Petrobras tá pagando essa dívida da época da Dilma, né? E mesmo naquela época o que você teve não foi diminuição da gasolina, o que você teve foi estabilidade, a gasolina parou de subir, ela não caiu, né? E agora com essa confusão toda, com essa briga toda que tá tendo aí no mundo todo, a gente vendo o pessoal na Europa, nos Estados Unidos reclamando de gasolina cara, de gás caro, de um monte de coisa cara, a gente tá vendo aqui no Brasil, na prática, eu, eu, não fui ninguém que me falou não, eu fui no posto aqui perto de casa e eu vi o preço caído aqui, diminui mais de um real aqui embaixo, diminuiu um real e um centavos, tá? Foi menos do que eles estão falando aqui, eles estão falando aqui que no Rio cairia um real e dezenove centavos, eu vi cair um real e dois centavos, uma coisa assim. Mas ainda assim, impressionante isso, caiu o preço da gasolina. Gente, isso é uma coisa inédita, eu juro pra vocês, eu não acreditei que isso fosse chegar no final. Bolsonaro teve que juntar todo o congresso, aí vinha o pessoal falando, ah não, que Bolsonaro não sabe articular, meu amigo, ele juntou o congresso inteiro, aprovou na Câmara, aprovou no Senado, uma PEC, que PEC não é uma coisa fácil de você aprovar, isso foi aprovado, isso passou e agora tá numa situação, aí o que aconteceu? Os governadores aceitaram e começaram a aplicar a diminuição do ICMS. Nada me tira da cabeça que os governadores fizeram isso com a expectativa que os postos não abaixassem o preço. Por quê? O que eles queriam falar? Eles falaram, tá vendo, a gente não falou que não ia abaixar nada? A gente diminuiu o ICMS e os postos não abaixaram nada. Tá vendo? Não serve pra nada essa lei, o Bolsonaro tá fazendo besteira, tá diminuindo a arrecadação do Estado sem dar vantagem nenhuma para o consumidor no final das contas, né? Então, essa era a expectativa do cara lá de São Paulo, não tenho dúvida nenhuma disso. Só que não foi isso que aconteceu, os postos baixaram o valor. E agora o que aconteceu é o seguinte, ah não, o pessoal lá do Nordeste tá entrando na justiça, no STF, pra bloquear esse tipo de coisa, dizer que não pode, não sei o que lá, mas agora o STF vai ficar numa saia justa, porque ele sabe que a população já não tá muito satisfeita com o STF. O STF agora, depois do fato consumado, das pessoas chegarem no posto, olharem o valor do combustível, ver que caiu mais de um real o valor do preço, ou seja, é significativo isso, né? O pessoal aqui falando, o preço que caiu aqui nos postos, tem um monte aqui, se você procurar, o pessoal mostrando aqui o quanto caiu a gasolina nos postos aí, ainda tá cara, é verdade, não tá baratinha, né? Mas a diferença foi significativa, aqui no Rio tava mais de 8 reais a gasolina, agora tá 6 e pouquinho, por muito, muita diferença mesmo. Então realmente é impressionante isso daí, a diminuição foi rápida nos postos, eu tenho certeza que os postos fizeram isso justamente pra evitar que os governadores usassem esse truque, porque a verdade a gente sabe, é sempre assim, né? Quando a Petrobras diminui o preço da venda do combustível na refinaria, o que que acontece logo em seguida ali? Você tem uma, os postos, ali a redução é tão pequena que o posto deixa o valor do combustível parado. Então a gente fica naquela situação, que é o mais comum aqui no Brasil, que é quando sobe o petróleo lá fora, aumenta o preço do combustível aqui no Brasil. Quando o petróleo cai lá fora, o combustível fica parado, né? Ou seja, é a típica sacanagem isso daí, devia cair também, né? Até cai, mas demora a cair. E esse é o ponto que eu falo pra vocês. Por que que demora a cair? Porque a Petrobras é monopolista, porque a Petrobras não precisa diminuir o preço dela, né? Ela diminui por boa consciência, ou pra tentar melhorar alguma coisa, mas assim, mas na prática ela não precisa. Ela tem o monopólio do mercado, ela pode vender o preço que ela quiser. Então no final das contas, esse é o problema. A Petrobras tinha que ser privatizada, tinha que ser quebrada em pedaços, pra justamente você, na hora que caiu o preço, você ter esse efeito da competição. Um posto quer ganhar mais clientes, então ele diminui o valor daquela gasolina, agora que tá mais barato, ele pode diminuir. E daí ele conquista mais cliente, vende mais gasolina, ganha mais dinheiro. E aí o concorrente dele, pra se recuperar também, ele baixa o preço, pra fazer concorrência com o posto do lado. Então no final das contas, o efeito é que isso cai na baixa também. Aumenta na alta, não tem como evitar. Por quê? Porque o posto, ele não vai trabalhar no prejuízo. Se teve aumento do combustível, do insumo principal dele, ele tem que repassar isso pro consumidor, né? Enfim, realmente foi uma jogada de mestre do Bolsonaro, conseguiu cortar o ICMS dos estados, que era um absurdo mesmo. Estado no Brasil ganhou dinheiro a rodo com a pandemia, ganhou uma fortuna esses últimos anos aí, com favores que conseguiram extorquir do governo federal, e Bolsonaro deu um troco neles. Deu um troco bonitinho. Os estados todos vão ter que reduzir o ICMS. Ficou bonito pra ele, porque tá todo mundo vendo. Ah, mas a Globo não tá falando. Tem o pessoal reclamando que a Globo não falou no Jornal Nacional. Não falou. E não vai falar mesmo. Você acha que a Globo vai falar? A Globo tá torcendo descaradamente pro Lula. Tá fazendo tudo pra eleger o Lula de qualquer jeito. Querem a volta da mamata de qualquer jeito. E vão ajudar o Lula o que puderem. O que puder atrapalhar Bolsonaro, vão atrapalhar. Mas o fato é que, mesmo que não falem nada sobre isso, no final das contas, as pessoas percebem mesmo. Tá todo mundo olhando, tá todo mundo comentando aqui no Twitter. Olha, de fato, eu fui no posto e tá menor. Agora, a exceção nossa é o Nordeste. O Nordeste, que é governado pelo PT. Os estados ainda não reduziram o ICMS lá. E tão entrando na justiça, e tão brigando, e não sei o que lá. É mais um custo do pessoal de ter eleito governadores do PT, da esquerda, lá no Nordeste. Infelizmente, é o custo que eles estão pagando agora. O pessoal não quer abrir mão do dinheirinho que eles começaram a ganhar muito fácil com a gasolina mais alta lá no Nordeste. A visão que eu tenho é que, do jeito que tá, a coisa já formou a chamada... O fato já aconteceu. Pro STF, agora, voltar atrás nisso, vai ser muito difícil. Não tô dizendo que seja impossível. O STF também é outro que tá jogando contra Bolsonaro. Claramente, então, possível é. Mas eu acho que agora, depois do fato consumado, vai ser muito difícil o STF voltar atrás nisso daí. Não tem como dizer de outra forma. Parabéns ao Bolsonaro. Conseguiu fazer. E conseguiu sem mexer na parte importante, que é a Petrobras, que é o mercado como um todo. Deixou o mercado livre. Fez a coisa do jeito correto, reduzindo impostos. Não é à toa que tá sendo imitado até pelo Biden lá nos Estados Unidos, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.